Comandante Israel-Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa Hateten, horas na atividade de acampamento e a fatem turístico, Tassibungne, saia atividade nebe favoritos ovin siranian, e a fim da semana. Maibê Comissário ne preocupa e atividade sirane, o Grupo Balon, o Sefeto Onomane, nebe Helahamutuk e a Tenda Ida, ou em Hira Halaupassa, Fedes, nebe Lourilorong Ida, ou Ruan e Laran. O Ida, líder de instituição de segurança ne orienta comandos siranian, ato halo segurança e a fatem turístico siranian, o de bucatu ir zovin feto onomane sirane, nebe Helahamutuk e a Tenda Ida durante passa-ferias. Tamba o comandante Israel-Penitele considera, hahalo que refere hatude imazeng nebe la diagba público. Atividades que fin de semana ni ni, tanota que aqui fin de semana, ne se joven dit, ma que sempre hallo camping, camping, jeta si ibum, ne situaçãn da caminharian tamo, sonaba comandos siranian, para tubuca, camping siranian, lilleu é parte esbalo nebe, arre é capfatin local turístico siranian, e ten a joven siranian sempre, mobilizaçãn com o número de nebe que bota. Claro que ne, ne situaçãn nebe que direto pessoal, mas veja, é camping balo neve que tanota que, se joven ser nepois lao, ha mu tu na erua na entolo, feito e da man erua, man erida feito rua, toba ha mu tu que lona, kikuangida ne laranmos, ne bakomando pente, ne preocupação na caminharian. Fatin turístico local, na Beba Bainhetan, visita o se joven siranian, de realizar a atividade de acampamento, makhanesang, ramelau, dolokoan, hera, rehenek muting no seloktan. Laulita Cabral, Tito Liviu, GmN.